Esse é o grande momento de um jogo, quando torcedores e jogadores em campo extravasam a emoção. E algumas comemorações de gols se eternizaram, ficaram na memória de todos. Quem não se lembra do Embala Nenê de Bebeto na Copa de 94? Ou do samba de Ronaldinho Gaúcho após marcar a Inglaterra na Copa de 2002? E do mortal de Cafu, depois de um golaço na partida contra a Escócia pela Copa de 98? E o que dizer dessa que foi a marca registrada do rei do futebol? As comemorações de Pelé, com um soco no ar. Jogadores em campo comemoram. E em casa ou nos estádios, os torcedores fazem a festa. E hoje, nós vamos saber como os torcedores comemorariam o gol. Para nos ajudar nessa missão, o Arena Brasil convocou o radialista Salomão Viegas. São quase 60 anos de rádio. Começou ainda jovem, aos 17 anos. Foi repórter de campo e no início dos anos 70, começou a narrar jogos. Apanha, 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 bota a bola no centro, não é isso, Salomão? É verdade, deixe de conversa e coloque a bola no centro. Essa é uma das suas frases. Você tem outras frases, Salomão, além dessa? Tenho, muitas frases. Aquela, não adianta chorar, a negra está lá dentro. Salomão, agora eu queria ver você gritando um gol. E eu queria saber o tempo que duraria mais ou menos esse seu gol. Pode ser? Pode ser. Grite gol aí, vamos lá. Espetacular! Apanha aqui, Triaporteira, deixe de conversa. Pode a bola no centro. É muito fôlego, minha gente, que esse homem tem muita voz também, viu? Neymar fez um gol na seleção, na Copa do Mundo. E eu queria saber o que vocês fazem na hora do gol. Vocês pulam, vocês choram, o que vocês fazem? Gritam? Eu grito demais. Pois olha, o Salomão Viegas, comentarista esportivo, ele que também é locutor esportivo, vai narrar um gol e eu queria saber qual seria a reação de vocês, tá bom? É para as duas pularem, gritarem e fazerem tudo, tá bom? Vamos lá, Salomão. Pode vibrar, torcida do futebol do Piauí. Estamos no Maracanã, com o Brasil e Espanha. 100 mil espectadores. Vai avançando a seleção brasileira com o Neymar. Lançando a Marcelo. Transpunha ali de videogramado. Outra vez a Marcelo, a Damião, meteu na trave e voltou para o Neymar. Tirou a gol. Gol do Brasil. Neymar novamente. A gente está aqui com o Salomão Viegas, ele que é locutor esportivo, e aí ele vai narrar aqui um jogo de futebol para o senhor, e aí na hora do gol o senhor vai comemorar. Pode ser? Gol! 0 a 0. Expectativa no Maracanã. O Piauí todo em torcendo pela sanção brasileira. Vai Neymar, cruzou, a boca do gol. Vem Fred com a cabeça, bateu e é gol. Gol! Espetacular do Brasil, Fred! Gol! Gol! Espetacular de Neymar! Chegou! Gol! Ruki! Gol! Do Brasil, Fred! Vai avançando a seleção brasileira com o Neymar. Neymar para Ruki, voltando, despichando o couro outra vez, então para Neymar. Recependo Neymar, atira no canto e a gol. Gol! Gol! Gol da seleção brasileira! Vamos lá, Salomão, é com o Chico. E viva o Brasil, viva a seleção brasileira. Vai descendo o skate brasileiro no Maracanã. Completamente lotado, bola com o Neymar. Neymar avançando, tocou para o Fred, correu o Neymar, bateu com a cabeça e gol. Gol! Gol do Brasil, Neymar! Apanha, 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 apanha a Espanha, deixe de conversa. Gol! 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 Espetacular de Marabá para o Tricolor. Gol! Espetacular, gol de Fred com a cabeça. Apanha, apanha, apanha a Espanha, deixa de conversa. Na marca de 45 minutos de futebol. Um espetáculo de gol de Neymar para a seleção brasileira. É o futebol da TV Cidade Verde. Gol! Gol! Vamos dar olé, fazer a olá. Olá, olá, olé! Uh, lá, lá. Eu tô sucesso e vou! Uh, lá, lá. Eu tô com fome e vou! Vamos dar olé, fazer a olá. Olá, olá, olé! Uh, lá, lá.